Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, estou aqui para trazer para vocês um unboxing desse headset aqui tá, que é o headset da Turtle Beat da família Air Force, ele serve aqui para Xbox One, Xbox 360 e para PC, podem ver a caixa dele aqui, eu achei ele muito lindo, vou explicar para vocês o que aconteceu, quem me segue no Twitter e no Facebook, viu que ontem eu postei uma foto, eu acho que foi ontem, de dois headsets, de um PX4, que é exatamente esse daqui que eu estou gravando, é esse daqui da caixa, que é esse que eu estou falando também, e eu tinha comprado também um XO4 para o Xbox One, mas o que aconteceu, para gravar eu preciso de algum headset que funcione no PC, então, aquele headset não estava funcionando no PC, então eu levei na loja, como eu conheço o cara lá, eu comprei recentemente esse headset, esse PX4 aqui, o XO4 também eu comprei lá, eu comprei o PS4 lá, então eu já conheço o cara de anos também, ele aceitou aí que eu devolvesse aquele headset, e eu peguei esse daqui do Titanfall, tá, eu queria muito esse headset, é muito difícil encontrar aqui no Brasil, mercado livre você não acha esse headset, eu encontrei no centro de São Paulo, e tá aqui, velho, ele é muito bonito, e ele tem o fio que eu tanto preciso, né, pois antes eu usava um quilo, também da Pertobit, eu gosto bastante da Pertobit, antes eu usava um quilo, e agora eu quero usar esse daqui do Titanfall, tá, podem ver, vamos abrir ele, podem ver, ele vem com o adaptador também, para o controle do Xbox One, isso é muito bom, ele vem com isso daqui, né, esse, sei lá, é um, pra você aumentar o volume, mutar, igual que tem no quilo, e em outros aí, acho que no Core de Ghost também tem, bom, tá aqui, vamos abrir ele então, eu já tirei ali o, o durex, caixa da Pertobit também, as caixas, são muito bonitas, eu pago um pau grande para a Pertobit, bom, vamos abrir ele, tá aqui, ó, esse é o adaptador, para o controle do One, deixa eu tentar abrir ele aqui, vou deixar vocês vendo aqui, a caixa, a caixa, enquanto eu abro ele, tá, foi tranquila, tá aqui, ó, esse daqui é o adaptador, para colocar no controle do Xbox One, é, ao contrário, para tirar ele, é exatamente esse daqui, veio um igual no, deixa eu ver se consigo focar, veio um igual no X of War, que lá que eu tinha, não tá focando, bom, beleza, ele não quer focar, não tá afim, então, vamos deixar de lado aqui, tem uma caixinha, ó, tudo bonitinho, aqui devemos ter os manuais, vamos dar uma olhada, isso aqui, tá, foi fácil para abrir até, ó, é bem legal, é tudo tematizado, tá aí tão foco, é claro, né, e também na caixa, não sei se eu mostrei para vocês, acho que eu mostrei, aqui do lado também, bem legal, vamos ver o que veio aqui, são os manuais, né, nossa, veio bastante manual, até, caiu a caixinha, mas não tem problema, tá, o manual, esse daqui também é manual, eu gosto de adesivo, tenho dois adesivos colados aqui, eu tenho esse, tenho esse da Turtle Beach, vamos ver, bastante manual, aqui o adesivo, eu já tenho esse adesivo, até pegar ele aqui, ó, tá aqui, ó, tenho dois iguais agora, mas eu gosto bastante de adesivo, esse daqui, esse daqui não importa, tá bom, só esse daqui que vem, vamos para o principal agora, que é o microfone dele, ele é solto também, tá aqui, vamos agora ao principal, que é o headset, né, antes tem também, isso daqui, deve vir os cabos, ó, ó, como vem os cabos, que legal, consegui focar, beleza, agora foi, ó, bem legal a arte, né, da caixa, essa Turtle Beach, eles são muito atenciosos, muito detalhistas também, bom, aqui temos um, o que é isso daqui, ó, consegui focar, tá, isso daqui é para conectar no controle, se não me engano, é, da Xbox One ou 360, pode ser dos dois, né, tanto faz, vamos ver mais o que tem aqui, É uma câmera horrível para ficar focando. Temos esse cabo aqui RCA né, splitter, que eu não vou usar, vamos ver mais o que temos aqui. Esse daqui é uma espécie de controle né, é o controle e também é o fill do headset. Eu gostava mais do fill do quilo, pois o fill do quilo é tudo sei lá, parece que é de fios mesmo né, de linha, de algodão, é bem legal, isso aqui parece ser normal tentar virar aqui. Com uma mão é muito difícil fazer as coisas, mas está aqui ó, isso aqui é o controle, e agora sim vamos para o principal aqui que é o headset, bom deixa eu tirar essas caixas aqui. Beleza, eu fui arrumar as coisas e está aqui o headset Titanfall da Tertobit hein, eu achei ele muito bonito, vou mostrar uma detalhada aqui para vocês, o fone dele também ele vira né, a maioria dos fones agora da Tertobit, não só da Tertobit né, mas a maioria mesmo deles já estão fazendo isso. Em cima temos Titanfall escrito, podem ver que ele é muito bonito velho, vamos usar aqui a, sei lá, palmeira da Tertobit, o sim do Titanfall, ele é branco com azul, temos vermelho, temos um, espécie de, é outro vermelho aqui também, sou meio daltônico, e bom é isso galera, esse é o headset da Tertobit do Titanfall e espero que melhore aí a qualidade de áudio do canal, eu vou começar a usar ele agora para gravar tá. Eu não fiz o unboxing desse PX4 pois, já tinha aberto ele e tudo mais, para ver se consigo mostrar ele para vocês, é esse daqui ó, PX4, o som agora vai ficar meio ruim, pois o microfone está longe, eu entortei tudo aqui mas, ele desentorta desse daqui, é bem legal o headset, o som dele é muito bom, eu gostei bastante hein, deixa eu só colocar ele aqui logo novamente, beleza, agora sim voltou o som, bom e é isso galera, vou ficando por aqui, esse foi o unboxing aqui do headset do Titanfall, eu gosto bastante de Titanfall, eu pretendo colocar mais vídeos dele no canal tá, então é isso galera, vou ficando por aqui, se tem um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar na divulgação do canal, se inscreva caso não seja inscrito e é isso, muito obrigado pela visualização e até mais.